É um jogo muito interessante para a gente, sabe? É claro que o momento é de reajuste, de reformulação, e hoje os principais erros que aconteceram com a equipe foi por conta de um fator que só vai ser melhor com o tempo, chamado entrosamento. Foi nítido que os jogadores ainda estão se conhecendo em campo, a forma de movimentar, a forma de aparecer para receber um passe. Então acho que esse entrosamento é um fator fundamental e ele a gente não trabalha no curto espaço de tempo. Vai demandar tempo, trabalho, repetição, mas a gente faz de uma forma bem positiva a avaliação, como você disse, de amistoso só levou o nome. Acho que a gente soube controlar em alguns momentos, dominar em outros, em outros o Botafogo nos dominou e soube jogar, percebeu que a gente estava meio abatido no jogo e aí o nosso time teve que se realocar dentro da partida. Então foi um jogo bom. Eu acho que o principal elemento que esse jogo trouxe foi o nível de competitividade alto. Isso é bom para preparar a gente aí para a estrela. Eu acho que é isso que o torcedor tem que entender, sabe? A gente está num momento de dar minutagem para os jogadores, de entender que é um... A gente até quebrou um pouco o planejamento inicial desse jogo. A ideia era fazer as trocas já no intervalo, só que eu entendi que era importante deixar a Maury voltar para o segundo tempo, deixar os atacantes de lado, os volantes, para a gente ver um pouco mais deles. Eu queria um pouco mais, depois de ter corrigido alguns posicionamentos, observar eles mais alguns minutos e depois a gente tiraria. Mas a avaliação foi positiva. A gente entende que o momento é propício para isso. Tirar o pé em relação à minutagem, até por conta de lesões, a gente não pode perder jogador nesse momento. Então, de uma forma geral, a gente gostou. No primeiro tempo, a nossa equipe, depois que faz o gol, acaba perdendo um pouco o espaço dentro do campo, acaba ficando sem a bola e aí perde o controle da partida. No segundo tempo, a gente inicia bem, desenvolve boas jogadas, depois com as mudanças, até o time se encaixar de novo, demorou pouco, mas no geral, eu acredito que 15, 20 minutos bons em cada tempo. Eu saio muito feliz, satisfeito não, eu acho que nenhum dos componentes do Campinense, porque satisfeito a gente vai estar quando a gente estiver lá com a vaga na Série C garantida. O momento agora é de muita cobrança, de muito envolvimento, de muito trabalho. A gente está feliz porque foi um trabalho que somou para a nossa preparação. Independente do placar, do resultado, a gente precisava muito performar, colocar eles em adversidade, forçar eles para os nossos jogadores, porque só vai ter organizado no erro. Então, dentro desse aspecto, a gente sai muito feliz. Talvez a gente vá fazer o mesmo número de substituições ou até mais. Talvez até o mesmo número de substituições ou até mais, porém, em tempos diferentes. A ideia agora é iniciar com a equipe e com a base que iniciou até pelo menos os 25, 30 do segundo tempo. Ah, estava planejada a troca dos goleiros, cada um ia jogar um tempo. E no futebol, a gente só vê o lance final. Mas se a gente analisar aquele lance todo, a gente vai ver uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros que culminou num cruzamento do adversário em direção ao gol. Veja bem que houve erros, até o erro fatal. Então, a gente precisa analisar o lance como um todo, ter um cuidado muito grande para não individualizar erro e tentar consertar coletivamente. O manejamento nosso estava bem claro que era iniciar e no intervalo já alterar. Lá em João Pessoa, provavelmente, vai ser o inverso do que a gente fez nesse jogo aqui. São dois goleiros de muita qualidade, nível muito alto. E aí, já te respondendo em relação à lateral esquerda. A gente quer o mesmo nível de concorrência na lateral esquerda. A gente está demorando um pouquinho mais para encontrar esse jogador porque a gente quer trazer alguém do nível do colosso, para cima. A gente quer competição alta em cada posição. Se você observar nosso elenco, você vai ver que cada setor, incluindo o gol, tem uma concorrência muito alta. Por isso que a gente está demorando um pouquinho na lateral para trazer alguém de nível para brigar de gol naquela posição. No sentido negativo? Isso. Eu acho que alguns fatores, mas o principal, pouco tempo de trabalho. Então, você vai observar alguns lances do jogo. Se você puxar na memória, erros nitidamente por falta de entrosamentos. A equipe não se conhece tanto ainda. Então, talvez o atacante, ele quer movimentar por dentro, mas o passe foi por fora. Às vezes, esse passe poderia ser investido, mas a gente acabou por dentro porque não conhece as características do companheiro. Ele está conhecendo. Então, como é uma reformulação, e reformular é mais difícil que apontar ele. Reformular requer cuidado, requer atenção para diminuir a probabilidade de erro. Então, eu acho que esse foi o ponto negativo, o entrosamento. Mas, tem um tempo que trabalhar. Eu falei para a comissão. Agora, apontar erro, ver quem errou é fácil. Eu quero entender o porquê que é errado. Como é que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode consertar? Para rotular, tem muita gente. Comissão técnica tem que pontuar, entender e trabalhar os menos. E o fato positivo é o tipo que competiu, que tentou fazer, apesar dos erros, apesar dos erros, não se escondeu do jogo. Tentou. Ah, professor, mas às vezes abaixou um pouco a linha. É do jogo. É mérito também do oponente, do adversário, né? Então, acho que o ponto positivo foi que a gente foi exigir. E se exigir nesse momento, seria muito importante. Muitas anotações do caderneto hoje, professor. Muita anotação. Eu perdi ela ali no intervalo, aí eu vim com o papelzinho. Muita anotação para a gente continuar evoluindo, crescendo. Eu saio daqui, como eu disse, feliz demais, com muita anotação positiva, porque eu acho que esse é o caminho. Caminho de trabalho, de desenvolvimento. E agradecer ao torcedor, né? Que veio em bom nome, nos apoiou, incentivou. A gente está tentando reatar esse casamento aí. A gente errou com ela e agora a gente está querendo aos pouquinhos reconquistar. E é assim que vai ser. Com muito trabalho, suor. Eles vão ver na gente a simplicidade de gente que quer vencer. Ajudar o clube a voltar na Série C. E é isso que a gente vai fazer juntos.